Começamos falando sobre a paralisação dos caminhoneiros. Nas primeiras horas desta quinta-feira, 15 estados registravam pontos de concentração de caminhoneiros em rodovias federais, segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Infraestrutura, com base em informações da Polícia Rodoviária Federal. Na região de Campinas, foi registrado um protesto na manhã desta quinta-feira na rodovia Zeverino Faz, no sentido Paulínia. Também aconteceram interdições na rodovia Anhanguera, na altura de Limeira. Segundo a Autobahn, concessionária responsável pelo trecho, apenas os caminhões estavam sendo parados, enquanto carros de passeio, ônibus e ambulâncias podiam seguir viagem. A liberação aconteceu por volta das oito horas da manhã, das nove horas da manhã, aliás. E, além disso, houve interdição parcial em Piracicaba, na rodovia Geraldo de Barros. Já na Grande São Paulo, os caminhoneiros realizaram bloqueio na rodovia Regis Bittencourt, na altura do quilômetro 280, e em Budazapes. Os protestos da categoria começaram ontem, quarta-feira, pelo país, um dia após os atos do feriado de 7 de setembro. Apesar do movimento, o presidente chegou a gravar um áudio, pedindo para que os caminhoneiros liberem as estradas do país. Na gravação, Bolsonaro disse que a ação atrapalha a economia e prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Legenda Adriana Zanotto